40 mil conselheiros escolares serão formados em 2015 pelo Ministério da Educação por meio do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. O conselho é formado pelo diretor da escola e por representantes dos professores, pais, estudantes, funcionários e comunidade. Os integrantes dos conselhos passam por um curso de qualificação que dura dois meses e é semipresencial. Os temas abordados são gestão democrática da escola e funções e responsabilidades dos conselheiros. As primeiras turmas de 2015 começam em 2 de março. Em 2014 foram qualificados 39 mil e 800 conselheiros. De Brasília, Luana Karen.